E ontem um dos assuntos debatidos na sessão da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas foi a questão do concurso público que a Prefeitura de Três Lagoas realizou. Porque a oposição alegou, durante a tribuna, que a Prefeitura teria feito convocação de maneira errada de alguns médicos, que teria convocado os médicos que teriam ficado mais atrás do que outros que passaram em primeiro lugar. Só que o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Wemck Jr., o Tonhão, disse que não houve irregularidades. E ele explica como foi feita essa convocação dos médicos aprovados no concurso deste ano. O que foi ventilado hoje na sessão é que o concurso na área da saúde teve ilegalidade. Faltou lisura e transparência por parte da Prefeitura, chamando outras pessoas do concurso que não cumprindo a regra, a lista de chamada, a ordem de chamada, coisa que não procede. Então eu tive que esclarecer isso, deixar isso muito bem claro para a população, que nós estamos extremamente tranquilos com relação à conduta da administração, que todos os médicos que foram convocados passaram por todos os crivos, todos os requisitos de admissão, e que convocamos 10 médicos plantonistas. E que nesse primeiro momento apenas 4 tomaram posse. O primeiro, o terceiro, o quinto e o décimo. Desses outros que não tomaram posse, que ficaram entre as 10 colocações, nós temos profissionais, na verdade, acadêmicos, que estão no último ano da faculdade de medicina, que ainda não formaram, portanto não podem tomar posse. Existe também uma prorrogativa legal que ele pode pedir a prorrogação da posse no concurso. E nós temos médicos também desistentes, ou seja, que não querem, passou no concurso, mas não querem tomar posse no concurso em Três Lagoas. Então, e foi isso que aconteceu, isso é o que nós estamos vivenciando aqui em Três Lagoas. Tudo está sendo muito bem elaborado pela administração municipal via secretaria, o Gilmar Taboni e o Pedro, que é o diretor de recursos humanos. A Secretaria de Saúde atendeu o nosso chamamento, nós aqui cobramos insistentemente para que convoque mais médicos, contrate mais médicos. A gente deu celeridade e justamente por conta dessa celeridade, teve todo esse questionamento. Então a gente não consegue entender exatamente o que alguns vereadores querem. Querem celeridade, querem toda a burocracia. Quando a Prefeitura agiliza, convoca, aí nós também não podemos obrigar. A pessoa passou no concurso, mas nós não podemos obrigar essa pessoa a tomar posse. E tinha um prazo. Então, dentro do prazo, a Prefeitura falou, pô, se o limite é dia 29, entramos em contato com os aprovados e falamos, você não pode entregar os documentos mais cedo para a gente já dar posse? Foi isso que aconteceu. Tudo dentro da ordem, seguindo a ordem. Agora, por que chamou o primeiro, o terceiro, o quinto e o décimo, chamou o segundo, o quarto, o sexto, o oitavo? Porque alguns desses aí, como eu disse para você, ainda não colaram grau. Alguns pediram prorrogação de concurso. E outros não querem tomar posse aqui. Foi isso que aconteceu. Então, tranquilizar a população, que está tudo dentro da lei e a gente acredita na administração do Prefeito Angelo Guerreiro. E nem tudo também que chega ao Ministério Público significa que é verídico. O Ministério Público apura. Perfeitamente. Por isso que eu falo que a gente tem que ter o mínimo de responsabilidade e coerência antes de subir na tribuna, soltar um assunto ou fazer uma denúncia. Porque a gente não viu o outro lado, a gente não sabe como que funciona. Tudo foi publicado no Diário Oficial, essa questão do concurso. A primeira convocação, depois a chamada para posse. Tudo dentro da legalidade, seguindo os ditames que a lei obriga. Então, a administração municipal nunca queria cometer uma ilegalidade absurda de chamar, não, você está em primeiro lugar, eu vou chamar o sexto porque o sexto é meu amigo. Não existe isso. Ainda mais, não pode em hipótese alguma. Mas quando a gente está falando envolvendo a classe médica, que são pessoas que estão ali mais informadas, que têm até um poder aquisitivo maior para estar antenado com tudo aquilo, então isso é inadmissível, a gente não concorda e isso não está acontecendo na administração. E aí O que é isso?